Fala família, mais um Sepulveda Responde e hoje é especial porque são as garotas que mandam. E a pergunta é da Kelly Tomaz e ela diz aqui o seguinte Fala Chicão, tudo jóia? Eu adoro seus vídeos e tenho acompanhado bastante seu trabalho. Pena que você mora na Bahia e eu em São Paulo, senão iria te dar um abraço e pedir umas dicas. É um pouco difícil ser mulher e pilotar moto. Mesmo em São Paulo ainda há pessoas que ficam olhando. Nossa, mas é uma mulher em uma moto? Tenho uma Scooter Burgman 125, ano 2014, e ando até 100km na rodovia Dutra. A bichinha é um trator e suas dicas têm me ajudado muito a procurar uma nova moto. Estava olhando três modelos, todas no ano de 2018 e 300 cilindradas. A primeira é a Dafra, provavelmente ela colocou Sitcom aqui, ela botou Dafra, mas eu acho que é a Sitcom. No valor de R$ 13.500. A Kinco Downtown 300, no valor de R$ 16.700. E a Downtown, a Kinco People 300, no valor de R$ 13.900. A dúvida é qual modelo escolher, já que para todas essas a manutenção me parece ser cara e já estou acostumado com a manutenção e gasto pouco na minha Burgman. Se você não puder me responder esse e-mail, por favor, faça um vídeo no seu canal direcionando para nós, mulheres. Um abração e sucesso. Kelly, eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem de uma garota que pilota, uma motociclista, porque eu vejo cada vez mais a quantidade de mulheres no trânsito. E como eu sempre digo aqui, mulheres no trânsito, consciência constante. É fato que as mulheres têm muito mais tranquilidade no pilotar, muito mais atenção ao pilotar uma motocicleta. E é claro, é bem óbvio isso. Você percebe que uma mulher, ela dirige de forma muito mais defensiva e consciente. Então, que sirva de exemplo a todos os marmanjos aqui nesse canal. E que venham mais mulheres, mais e mais mulheres pilotando as motocicletas. Bom, Kelly, é o seguinte. Infelizmente, quando você faz um upgrade aí, sai de uma moto 125 para uma moto de 300 cilindradas, o bolso também sofre. Mas vale a pena, lhe garanto, todas essas motocicletas que você citou são excelentes. Já testei todas elas e posso te dizer que todos esses motores são altamente confiáveis. Sendo que eu já tive uma Citycon 300i, já fiquei algum tempo com a Downtown e já rodei também numa People. E aí a diferença é a seguinte. A Downtown e a People, ela tem a mesma mecânica. O motor é o mesmo, o motor 300 da Kinko. O que muda é que a People, ela é mais simples, é uma scooter mais simplificada. E a Downtown é uma scooter mais bem acabada, maior, um pouco maior. E aí, sinceramente, eu vou dizer para você, se você tiver a possibilidade de fazer um test ride em cada uma delas, você é que vai saber qual delas se adequa melhor ao seu modo de pilotagem. Porque eu achei, aí é o meu gosto, tá? Na época que eu rodei com a Citycon e com a Downtown, eu fiz até um teste, eu já tinha a Citycon, mas rodei com a Downtown, fiquei uma semana com a Downtown. E aí eu percebi algumas coisas. A suspensão, o conjunto de suspensão da Downtown é superior da Citycon. Então ela dá mais conforto. Mas em compensação, a Citycon, ela é mais alta. Então você fica muito mais alto no trânsito, alta no trânsito. E você fica mais... Eu me sentia mais seguro no trânsito, vendo os veículos de forma mais alta. Enquanto a Downtown, você fica mais baixinho, né? Então eu não me senti tão seguro, até porque a roda da Downtown, se não me engano, são 12 polegadas. Enquanto da Citycon são 16. Mas se eu estiver errado, pessoal, em relação a Downtown, me corrijam aqui, por favor, nos comentários. Então eu acho... Eu acabei me sentindo mais seguro na Citycon em relação a isso, a moto ser mais alta. Outra coisa que eu também gosto muito na Citycon é aquela bolha mais alta, mas é uma questão de gosto também. Eu me sinto mais protegido com aquela bolha. E o acabamento da Downtown é muito, mas muito superior da Citycon. E aí, em relação à ciclística, eu acho... E aí, repito, isso aqui é a minha opinião, foi a minha experiência nas motos, tá? E aí é importante que você faça o test-ride em cada uma delas, para você também ter a sua experiência, que pode ser completamente diferente da minha. Mas o que eu percebi é que a Citycon, ela acaba tendo uma ciclística mais fluida no trânsito. Ela acaba sendo mais esperta no trânsito, exatamente por ser mais estreitinha. Eu achava até que a Downtown fosse mais pesada, mas não. A Citycon e a Downtown têm o mesmo peso, são motos pesadas. Claro, você está aumentando, fazendo um upgrade aí, você vai ter moto maior e mais pesada. Só que a Citycon é mais espertinha no trânsito, mais desenvolta, tem mais manobrabilidade. E a Downtown, você acaba se acostumando. Eu lembro que quando eu peguei a Downtown lá na Guimarães Motos para fazer o teste, o vendedor, o Lucinho, ele disse a mim, não, Chicão, você vai se acostumar. Eu acho que em dois dias você já está rápido no trânsito. E foi isso mesmo. A experiência que eu tive com a Downtown foi excelente. Em dois dias eu já estava lá, fazendo manobra direitinho no engarrafamento, eu não senti... Agora, ela tem um jogo de cintura mais lento, você tem que ficar mais atento, porque ela é mais larga do que a Citycon. Ela não é tão ágil quanto a Citycon. Então vai muito na questão do gosto. A Downtown é levemente mais potente, mas levemente mais potente do que a Citycon, mas é uma questão muito pequena. A Downtown também tem a vantagem de ter um bagageiro, embaixo do banco tem mais espaço, tem um acabamento melhor, ela tem uma suspensão, um amortecedor no banco, que ele fica em pézinho. São esses detalhes de acabamento que a Downtown ganha da Citycon. Mas mesmo assim, na época, eu lembro que eu fiquei com a Citycon, eu preferia a Citycon pelo fato dela ser mais alta, dela ter roda de 16 polegadas, me dava mais confiança no trânsito e a agilidade no trânsito que a Citycon me proporcionava. Então eu preferi ficar com a Citycon. Mas sinceramente, Kelly, só você rodando, testando. E aí eu particularmente não ficaria com a People. Eu acho que a People tem um acabamento inferior às outras duas. E aí se você perceber aí no valor que você colocou, a People está praticamente no valor de uma Citycon. Então você vai depender do teu bolso, da tua vontade, do teu gosto, qual se adequa também ao seu biotipo, se você vai se sentir mais confortável na Downtown, que é muito confortável, ou na Citycon. Eu achei, em relação a conforto, a Downtown mais confortável, exatamente pelo conjunto de suspensões. Eu até fiz um vídeo aqui, um Versus, né? Citycon versus Downtown. Vai te ajudar bastante, porque eu estou pilotando... Eu não lembro se eu estou pilotando a Downtown ou a Citycon. Eu estou pilotando uma das duas e faço esse Versus aí. Está bem interessante esse vídeo. Assista também logo depois desse vídeo aqui, que vai tirar mais ainda suas dúvidas. Mas eu ficaria entre a Downtown e a Citycon, tá? E vale a pena. E eu penso o seguinte. Você vai estar dando um passo legal e você vai estar com uma moto muito, mas muito interessante, que você vai ficar por muito tempo e com muita economia. A minha Citycon, com o meu peso, estava fazendo 29 km por litro. É excepcional. Então, vale a pena. Se joga, não tenha medo. Vale a pena já você aposentar aí tua Burman 125 Guerreira e fazer esse upgrade legal. Tá bom? Além disso, Kelly, além da minha sugestão, leia também os comentários da galera. Galera, vamos ajudar a Kelly. Deixa aqui o comentário de vocês. Sugestões. Eu tenho certeza, Kelly, que a galera vai sugerir outras motocicletas até. Pessoal, se vocês quiserem sugerir outras motos, argumentando para ajudar a Kelly, coloca aqui nos comentários, tá bom? Kelly, espero ter ajudado. Assista esse outro vídeo que eu coloquei para você ter mais noção em relação às outras motocicletas, às duas, na realidade, que eu citei. Vale a pena, tá? Mas você está bem... Você está no caminho certo. Tá bom? Pessoal, se inscrevam no canal, seja membro do canal, participe das rifas, me sigam lá no Instagram, promoções todos os dias dos patrocinadores. E, se você gosta do meu canal, quer me ajudar, quer continuar me ajudando, seja membro do canal. Tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado e até amanhã. E aí? E aí E aí